Um atleta do Vale do Aço sonha representar a região no Peru, no mês de novembro. A Lain Ornelas pratica uma das modalidades do atletismo. A Gisele Ferreira dá continuidade a essa história. Você já ouviu falar de lançamento de martelo? Calma, apesar do nome, o esporte é uma modalidade do atletismo. O chamado martelo nada mais é que uma esfera de metal presa a um cabo de aço. A modalidade exige força, resistência. O peso pode chegar até 7 quilos. Vence quem lançar o martelo a maior distância. A Lain é apaixonado pelo esporte que conheceu na infância, nas aulas de educação física. E foi a admiração pela modalidade que o fez retornar à escola, mas para ensinar o esporte a alunos de escolas públicas. Tudo bem? Sim! Quem está animado aí? Levanta a mão. E as regras do esporte são aplicadas em sala de aula. Mas a prática é do lado de fora. Na quadra poliesportiva, os estudantes reparam bem como funciona o movimento do professor, que pratica o esporte há 22 anos. Por causa do peso do martelo, os estudantes não fazem o lançamento, mas conseguem sentir a gravidade do objeto e o conceito do esporte. Para o professor Alain, ensinar a modalidade é um desafio. Aqui foi onde tudo começou, né? Na escola. E eu lembro que no meu tempo, né? A gente vivia mais esportes tradicionais. E através da própria escola eu fui conhecer esse esporte. Eu falei, eu tive esse sonho, né? De me tornar professor. Eu falei, um dia eu vou repassar esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos para os meninos. E eles ficam maravilhados, né? Nunca imaginavam que o atletismo tivesse essas provas tão diferentes. O professor tem o objetivo para 2023, representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, previsto para acontecer em novembro deste ano no Peru. Mas, enquanto este dia não chega, é aqui nas quadras das escolas públicas que ele ensina os alunos o lançamento de martelo. Eu aprendi que tem vários tipos daquelas bolas que lançam, que esse esporte é praticado em todos os países e que o tio Alain é um dos recordistas disso. Eu sei que a bola é bem pesada e é muito praticado no Brasil e em outros países. Isso para mim é bem legal, né? Tipo assim, esse esporte, por mim, seria bem legal de eu fazer isso quando eu crescer, que aí eu aprendia mais e ficaria igual a ele. O que você achou da bola? Você conseguiu pegar na bola? Sim. Um pouquinho pesada, né? É, é um pouquinho pesada. Mas deu para entender bem o esporte? Sim, deu para entender um pouco. Na internet, o professor criou uma campanha para ajudar com os custos para representar o Brasil no Peru. Os gastos incluem taxa de inscrição, alimentação e hospedagem. É, mais uma vez, vestir a camisa do Brasil. Isso é um sonho, né? Eu fico muito honrado de já ter representado o país e quero novamente, né? Estou em busca desse sonho, lutando, tentando aporte financeiro, porque é difícil, né? A gente, professor de escola pública, bancar tudo do bolso é muito complicado. Então, assim, eu divido o meu tempo de treino com o trabalho, com o ensino, né? Também, e lutando para conseguir cumprir com esse objetivo de, mais uma vez, vestir a camisa do Brasil e representar bem, se Deus quiser. Professor Alain.